Bem pessoal, a conta do Itaú Uniclass, ela começa agora sem tarifa alguma, tá? Então você que quer abrir uma conta no Uniclass, você vai ter aí a sua conta Uniclass, conta, mais cartão, signature, sem anuidade, tá? Então agora o que vai acontecer? Vale a pena abrir uma conta no Uniclass? Vamos lá! Como vocês sabem, existem contas segmentadas de todos os bancos, né? Nós temos o Bradesco Exclusive, nós temos o Bando do Brasil Exclusivo, nós temos o Van Gogh no Santander, temos o Uniclass no Itaú, nós temos no Estilo o Exclusivo, o Bando do Brasil Exclusivo, nós temos a Caixa Média Renda, nós temos o BRB Média Renda, nós temos no Banrisul Média Renda e assim sucessivamente. Cada banco tem um nível de clientes para segmento, o Banco Inter, por exemplo, tem o Inter One, o C6 Bank agora tem o Inter Partners, o C6 Bank Partners, né? O BTG tem o seu segmento com o nível Platinum. Geralmente o Média Renda, ele começa pelo nível Platinum, né? E aí nós temos esse segmento, que é o Uniclass, que ele está com a campanha de isenção de anuidade e também o cartão Signature sem anuidade, né? A cada um dólar nesse cartão pontua um ponto e meio. E você terá isenção da tarifa por 12 meses e o cartão também, tá? Então, bem, vale a pena eu abrir uma conta no segmento Uniclass? Vamos lá, só para vocês entenderem o que é o segmento Uniclass, tá? Só para vocês ficarem cientes sobre se vale a pena ou não esse segmento do banco. Então, bem, o Uniclass, ele é um segmento como qualquer outro de outro banco, porém voltado para o segmento Média Renda. R$ 5.000 já é possível solicitar o cartão, solicitar a conta do Uniclass. Pelo link aqui, logicamente que ele vai analisar o mercado, não é necessário comprovar renda. Então, a hora que eu liberar o link para vocês, vocês vão clicar e se abrir para você, você não precisa comprovar renda. Você vai abrir a conta pelo link, deu certo, virou Uniclass. Tá? Um ano, a conta é gratuita. Um ano, o cartão que pontua é grátis. Se você quiser o cartão que não tem anuidade para sempre, ele não pontua, mas ele não tem anuidade para sempre. O limite mínimo do cartão, ele tem R$ 300,00, mas o limite máximo é R$ 50.000,00. Então, dificilmente vai aprovar R$ 300,00, né? Ele vai aprovar aí R$ 2.000, R$ 5.000, R$ 50.000, né? Para o cartão. E a pontuação é boa, é R$ 1.5 por dólar que vira R$ 3,00, né? E os pontos têm a validade, o programa IUP, 36 meses a validade. Então, no primeiro ano, você isenta aquela anuidade, isenta o pacote de tarifa, e é um período para você degustar a conta e ver se realmente vale a pena. O que eu posso dizer para vocês, que eu fui Uniclass duas vezes. Eu fui Uniclass quando o banco era o Unibanco e fui Uniclass com o Itaú. No Uniclass, existe uma área que você tem prioridade no atendimento dentro do banco. Então, existem alguns gerentes que vão atender você com maior prioridade. Tem uma mesinha exclusiva, um caixa exclusivo para clientes Uniclass. E o Uniclass tem ali consigo uma linha de crédito diferenciada, investimentos, produtos financeiros, seguros de vida, seguro residencial, consórcio, capitalização, investimento em renda fixa, renda variável, ações. Você tem um gerente dedicado para a sua conta. É como se fosse uma corretora e o gerente fica na mesa levantando as carteiras de clientes. Então, no segmento Uniclass, você é tratado de uma forma diferenciada do que é tratado o cliente do varejo. Existem aqueles clientes que sentam naquela banquinha e esperam chegar a vez. No Uniclass, não. No Uniclass, tem lá dois, três gerentes que estão prontos para atender você como cliente Uniclass. E o Uniclass, além de ter um portfólio de produtos, tem também os cartões de crédito. E quais são os cartões que o Uniclass tem? Eu vou trazer para vocês aqui, para vocês terem acesso a todos os produtos que o Uniclass tem. E aí vocês vão saber qual deles combina mais com você, sendo cliente Uniclass. Então, o Uniclass, você tem aí consigo o cartão Uniclass Signetri, Visa Signetri. Esse segmento Uniclass Signetri chegou recente no Brasil. Esse segmento era somente nos Estados Unidos. E agora, no Brasil, nós temos esse segmento. O privilégio, Visa Privilege, nós não temos no Brasil ainda. Mas nós temos o Visa, o Limited, a Ethereum, o Autos, que é dado a nomenclatura pelo próprio banco. Este serviço do Visa Privilege, nós não temos. Mas é como se fosse o nosso Visa Infinite Top, no Brasil aqui. E aí você tem esse Uniclass Signetri. Ele está nesse novo visual. Esse é o novo cartão. Ele tem essa identidade. Você tem aí consigo o Mastercard Black Uniclass. O Visa Signetri, que pontua, no caso, existe dois Signetri, o que não pontua e o que pontua. O que pontua, pontua 1.5. O do Bradesco, pontua 1 ponto. O do Santander, pontua 1.5. O do Bradesco é o pior. O do Bradesco, a anuidade é caríssima e pontua 1 ponto. Esse, ponto 1, ponto 5, e não tem, e ponto 1, ponto 5 e 1 ano é grande. O do Bradesco é 1 ponto, com anuidade vitalícia, se você usar até dia 8 de janeiro. Tá bom? O Mastercard Black, do Uniclass, ponto 1, ponto 8, tem acesso ilimitado à sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, no aeroporto de Guarulhos, e pode ser convidado pelo banco para usar a sala VIP 3. Mas eu achei muito bonito, tá? O Visa Infinity Uniclass também pegou uma identidade muito bonita, achei que ele ficou bem mais presença, ficou bonitão esse cartão, ponto 1, ponto 8 também. Os cartões Mastercard Black e Visa Infinity, se você comprar 8 mil reais por mês, isenta anuidade. Ou se você investir 50 mil, isenta anuidade também, tá bom? O Visa Platinum, ou o Mastercard Platinum, também ganharam nova identidade. Então, esse visual aqui é o Visa Platinum, e esse é o Mastercard Platinum. Joquinha? Joca! Parou! Tá? E esse daqui é o Mastercard Gold, do Uniclass, o Visa Gold, do Uniclass, e o cartão de débito do Uniclass. No entanto, também temos para o segmento Uniclass, o Mastercard Black da Latam, que também o Uniclass pode ter, tá? Então, o cliente Uniclass pode ter também esse cartão, tá? Tá tendo uma promoção do dia 6 do 11 até 5 de dezembro, ou 6 do 12 a 5 de janeiro, com cashback de até 5% para quem usa os cartões do Uniclass, tá? Beleza? Bem, vamos pegar aqui o exemplo do Signetway, para você conhecer um pouquinho mais esse cartão, tá? Já que é ele que está na jogada de um ano de isenção. A anuidade do Uniclass é 12 parcelas de 53 reais, igual o que você está vendo aqui, tá? Então, é 636, e você tem essa jogada. Se você gastar entre 4.000 a 7.999,99, você isenta 50% da anuidade no segundo ano. Se você gastar entre 8.000 ou mais, você isenta 100% da anuidade do cartão. Se você entrar no nível 3, do Minhas Vantagens, do Uniclass, você isenta a anuidade também do cartão. Tá? Se você investir 50.000 reais, você isenta a anuidade do cartão também. Tá certo? A anuidade é grátis por gastos, investimentos ou por Minhas Vantagens. 3 cartões adicionais inteiramente grátis. Então, se você usa uma estratégia de entregar cartões adicionais, essas pessoas vão usar, você vai te pagar e você vai ganhar pontos na sua carteira, tá? Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, cartão virtual por aproximação, você tem essa possibilidade para você aí. Então, dentro desse mercado do Uniclass, você tem esses benefícios que podem te dar essas possibilidades. Sobre o programa de isenção de anuidade do Uniclass, você vai ver aqui que ele mostra para você todos os cartões que você pode isentar anuidade. Então, por exemplo, o Itaú Uniclass Visa Platinum, se você gastar de 2.500 a 4.999, 50%. 5.000 ou mais, 100%. O Uniclass Mastercard Platinum com pontos, a mesma pegada aqui do caso do Visa, porém com uma taxa menor. De 2.000 a 4.000, 50%. De 4.000 ou mais, 100%. Ou seja, o Mastercard Platinum, o poder de isenção é maior com gastos mensais. O Signature é o que eu havia explicado para vocês. Com 2.000 a 3.999, isenta anuidade, 50%. E a partir de 4.000, isenta 100%. Eu falei 8.000 é o Black, né? O Signature é 2.000 a 3.999,99, 50% e 4.000 ou mais, 100%. O Black e o Infinity, 4.000 a 7.999,99, 50% e acima de 8.000, 100%. Se você investir R$50.000,00 no Black ou no Infinity, você isenta 100% o cartão Black e Infinity. O Signature e o Platinum, o cartão aqui, o Uniclass Mastercard Platinum, nível 3, isenta anuidade. Nível 3, o Signature, isenta anuidade. E o nível 4, isenta o Black e Infinity do Uniclass. Então, você tem essa possibilidade aqui de isenção de anuidade com os cartões do Uniclass. Então, acaba sendo uma vantagem para você que tem esse programa para poder, caso queira isentar, tem várias formas. É só pegar aqui. São várias possibilidades de você isentar, então, no caso, esse Uniclass. Seria por gastos mensais, então, só recapitulando vocês, o Visa Platinum, se você gastar R$2.500,00, você tem 50% e acima de R$5.000,00, 100%. O Mastercard Platinum, R$2.000,00, 50% e acima de R$4.000,00, 100%. O Signature, acima de R$4.000,00, 100%. O Black e Infinity, acima de R$8.000,00, 100%. R$50.000 investido no Black e no Infinity, 100%. Nível 3, Master Platinum, Visa Signature, Black e Infinity, isenta anuidade. Então, assim, são várias possibilidades de você não ter o pacote tarifa bancária do Uniclass e manter o cartão sem anuidade. No caso aí, se você entrar no nível 3, eu sugiro você pegar o cartão Black, tá? Obrigado! Amém. Amém! Amém. Amém. , Amém. 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 Obrigado.